Esse ano as eleições devem mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Conforme o TSE, metade dos participantes se ofereceu de forma voluntária para fazer o trabalho. Os demais foram convocados pela Justiça Eleitoral. Para atuar como mesário, o cidadão recebe um treinamento específico e com orientações de técnicos da Justiça Eleitoral. A cada nova eleição, são convocados eleitores maiores de 18 anos para atuar no dia da votação. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, parentes próximos de candidatos não podem exercer a função de mesário. Agentes policiais, membros de diretórios políticos e funcionários do serviço eleitoral também não podem participar do pleito. Esse ano, as eleições 2018 devem mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho